Traga uma coxinha aí, meu brother, aquela que eu gosto. Eita, coxinha pequena, galera, porque eu tô de regime, né? Traga um suco aí que eu gosto. Rapaz. Ó. Eita, negão. Eu gosto, ó. É a pia frango com capiturice. Eita. Coxinha. Coxinha eu gosto. Eu gosto. Rapaz, aqui dá pra família toda. Pastelzinho, eu gosto. Depois dele, eu não vou comer mais nenhum mais, não. Desafiaram. Falou que eu não comi ele todo. Eu vou comer. Tudo que eu beber, tudo que eu comer, eu vou dizer, eu gosto. Café com cuscuz, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Café com cuscuz, eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. O que, rapaz? Galera, eu tô quase pra dar um treco aqui, mas eu vou falar a verdade, ó. Ó como é que o meu já tá. Esse aqui já perdeu. Esse aqui ainda tá aqui, ó. Só falta a metade, ó. Aí eu não gosto, eu não posso perder isso, não. Eu posso, eu gosto. Tem.